O típico de início de época em que houve muita bola de meio campo, pouca baliza, entretanto depois já golos logo a começar a segunda parte, que análise faz a este jogo? Não foi claramente primeiro, mérito também do adversário que tem aqui uma equipa bem montada, bem trabalhada, uma equipa para atacar profundidades, para ganhar primeiras e segundas bolas, nós já sabíamos, já sabíamos para o que é que vinhamos, sabíamos que ia ser um jogo difícil, muitas equipas vão perder pontos aqui, tenho a certeza, nós conseguimos um ponto, trabalhamos e lutamos para conquistar 3 pontos, esta equipa quer vencer e todas as alterações que foram feitas foram no sentido de que conseguimos sair daqui com os 3 pontos, não conseguimos, saímos com um ponto, é um ponto na nossa caminhada, que eu tenho a certeza que vai ser uma caminhada cada vez mais forte, porque é esse o nosso lema, é trabalhar, trabalhar e continuar a trabalhar para sermos cada vez mais fortes. Agora eu pergunto em jeito de quase provocação, há um penalti mesmo a fechar o jogo, o Alverca ganha 1 ponto ou perde 2? São questões que eu não gosto de comentar, eu faço o meu trabalho da melhor forma possível, acredito que quem participou aqui também faz o melhor trabalho possível, os meus jogadores, algo que nós não podemos apontar em termos negativos, ou não nos podemos queixar é que não tenham dado o melhor de si, e deram o melhor deles próprios, foi isso que eu pedi, porque sabia que ia ser um jogo bastante combativo, nós aqui já com alguma prevenção também na parte final, com algumas quebras físicas também evidentemente, porque tivemos alguns jogadores a chegar atrasados, como é lógico, isso não serve como desculpa, mas nós tínhamos consciência disso, quem entrou, entrou para tentar acrescentar, não conseguimos sair daqui com os 3 pontos, saímos com 1 ponto, mas, foi como eu disse no fim, com a mentalidade já a pensar no próximo jogo contra a Académica, que queremos vencer os 3 pontos. Eu ia precisamente terminar com uma questão acerca do próximo jogo, termina hoje um jogo que começou com 39 graus de temperatura, muito pouco tempo de recuperação, como é que vai ser? Muito pouco tempo de recuperação, porque jogamos no dia de hoje, voltamos a jogar no sábado, praticamente fazemos a viagem agora de regresso, tendo o jogo às 18 horas, fazemos a viagem de regresso, iremos chegar por volta da meia-noite, uma da manhã, amanhã já estaremos a treinar, e depois temos mais dois treinos para treinar, sendo que 48 horas depois, os nossos jogadores estarão em recuperação, nós vamos fazer tudo para que eles estejam bem recuperados, e é isso que vai acontecer, e vamos nos apresentar a máxima força contra a Académica, conjuntamente com os nossos adeptos, que eu já disse, este ano somos nós, e nós contamos com a presença deles, e eles fazem parte desta família.